Na estreia da nova temporada do programa Sinais Vitais, o tema não poderia ser mais atual, a dengue. Você viu, os números são preocupantes, os estados se preparam como podem para receber mais doentes e ainda tem a vacina sendo aplicada a uma parcela da população. Quem está aqui conosco no estúdio do CNN Prime Time, doutor Roberto Calil, um prazer ter o senhor aqui com a gente. Muito obrigado. Fica à vontade, por favor, doutor Calil. O senhor recebeu, então, na estreia do programa, vamos falar do programa, mas claro, acho que primeiro o assunto mais premente, que é a dengue. Doutor Esper Calas e também doutora Rosana Richman, famosos no Brasil inteiro, apareceram muito na época da Covid e agora se destacam no combate à dengue. Eu pergunto para o senhor, em cima dessa conversa, o quão grave é a situação no país da dengue? É uma situação que você tem que tomar muito cuidado. Como você mesmo mostrou os dados, que nesse ano o número de pessoas contaminadas é muito grande. Então, existe assim, a vacina está no começo e idades ainda, tem um limite de idades para ser vacinado. E tem muito pouca vacinação ainda, que está bem no comecinho. Então, acho que a proteção aí, as pessoas têm que se vacinar, mas o caminho é a prevenção. Você sabe a mosquito, a mosquita, que ela contamina as pessoas. Então, é água parada, aquelas situações básicas que os governos, as prefeituras têm que tomar cuidado em relação ao saneamento dessas regiões em que são mais atingidas pela dengue. Esse é um ponto importante, porque a gente viu na reportagem aquela senhora falando, nós sabemos como combater a doença, não deixar água no pratinho, no pratinho de planta, não evitar água parada, até uma tampinha de garrafa. É impressionante. Até uma tampinha de garrafa jogada ali na esquina, acumula água, o mosquito nasce ali, bota o seu ovo, a mosquita bota o seu ovo, o mosquito nasce e começa o processo. Eu pergunto se esse cuidado que nós temos que ter, estados e prefeituras tiveram para receber esses doentes. E vou além, qual é a importância de ter o diagnóstico rápido, preciso e começar o tratamento para evitar que a doença se agrave, doutor Caril? Os pacientes com doença grave é uma minoria, mas de qualquer maneira você não tem... 30% muitas vezes dos contaminados são assintomáticos. Então, esse é o problema. Agora, se você começa com sintoma, com febre, febre alta, dor no corpo, que são sintomas clássicos, procura atendimento médico. O tratamento em si é monitorização do sangue, das plaquetas principalmente, que podem cair, as pessoas têm sangramento, mas as formas mais graves são mais raras. E o tratamento em si é hidratação. Você não tem um remédio que vai combater o dengue diretamente, nem hidratação. Mas é importante, febre alta nessa fase, dessa pandemia que nós temos, com dor no corpo, dor muito forte, pessoas se queixam de dor muscular muito forte. É mesmo. Procura atendimento médico. O que fazer quando você tem uma pessoa com dengue na sua casa? Usar repelente. A proteção também é o repelente. Que protege. Você tem que evitar que a mosquita te pique. Então, o repelente é muito importante, além dos cuidados usuais, não deixar a água parada e tal. Mas o repelente é fundamental. Agora, como falei, quase 30% são assintomáticos. Então, você não vai saber, por exemplo, eu estou em uma casa com você, não sei se você está com dengue ou não. Mas desde que a pessoa tem o diagnóstico, o importante é repelente, porque a mosquita vai picar você e vai me picar. O ponto do repelente é muito importante. O senhor também falou na resposta anterior sobre a vacina. No SUS, nós estamos com a campanha vacina gratuita, mas para quem tem entre 10 e 14 anos, mas entre as pessoas mais idosas, de mais idade, a doença pode se agravar de uma forma perigosa. Por que eles não foram incluídos neste momento, nessa campanha de vacinação, doutor? Alguns estudos, conversando com a Espera e com a Rosana, que vamos ao ar amanhã, às 19h30, debateram tudo sobre dengue. Mas as vacinas, a eficácia comprovada são pessoas até 60 anos de idade. Então, as pessoas acima de 60 não têm o benefício comprovado. Não que faça mal, mas não têm o benefício comprovado. Por enquanto, nos primeiros estudos. Então, por enquanto, são as idades, obviamente, que o Ministério da Saúde está determinando qual população, qual idade vai ser vacinado. Não são todas as cidades brasileiras que estão com essa campanha de vacinação para essas crianças entre 10 e 14 anos. Se a sua cidade está, leve a sua criança, faça a campanha para que essas crianças que estão incluídas nessa campanha sejam vacinadas. Mas, é claro, o doutor Calil vem se destacando já há muitos anos com a transmissão de informação. O doutor Calil é um dos entrevistados mais importantes para qualquer jornalista que queira falar de saúde. E agora, aqui na CNN, é em mais uma temporada do programa Sinais Vitais. Nessa nova temporada, como é que vai ser o programa, doutor? O programa, obrigado pela minha presença aqui. É isso, nós agradecemos. Uma honra. Vai ser um bate-papo. Então, por exemplo, o primeiro assunto vai ser no estúdio e conversando com dois profissionais. Então, nós optamos, primeiro, o dengue, porque justamente está essa preocupação nacional com a dengue. Então, doutor Esper, doutora Rosana, vai ser um debate de meia hora sobre o tema. Um debate informal e que amanhã as pessoas vão ver, por exemplo, se fala sobre tudo. Desde sintoma, de prevenção, de vacinação, das formas mais graves. Então, bate-papo de meia hora sobre determinada doença. Depois vem saúde mental e assim por o programa sobre saúde mental, com o Mário Sérgio Cortella até e o professor Gattaz. Vai falar sobre saúde mental. Saúde mental. E são temas específicos com profissionais extremamente competentes e se discutem informalmente. Quer dizer, meu papel nesse programa é justamente fazer o papel do espectador. O que você está achando desse tema, como é que você vê, quais as consequências de tal doença. Então, é um formato diferente. E vou dizer que o senhor está se saindo muito bem como apresentador. O senhor está confortável nessa nova função? Eu estou confortável. Quer dizer, é uma função, claro, que às vezes você fica tenso, né? Falando com você que eu estou tenso, por exemplo, né? Mas é uma função que você fica um pouco mais se você vai acostumando. Eu tenho uma certa experiência. Mas acho que essa transmissão de informações sobre saúde é fundamental para a população. Esse é o ponto. Dentro, obviamente, conversando com pessoas extremamente preparadas. E tentar que as pessoas entendam de uma maneira, de uma linguagem simples, ao mesmo tempo científica, que o espectador entenda. Traduzindo os termos médicos para que todos nós entendamos. Então, você não pode perder. Sinais vitais. Doutor Calil, a entrevista, esse é o nome do programa, todo sábado na CNN Brasil, às sete e meia da noite. E depois, você sabe, esse programa fica disponível no YouTube. Se você perder às sete e meia da noite, você pode assistir a qualquer dia, a qualquer horário, no YouTube. Doutor Roberto Calil, muito obrigado pelo seu prazer. Foi um prazer e boa sorte em mais nossa temporada. Muito obrigado. É um prazer. Obrigado.